Imóvel indivisível em copropriedade pode ser leiloado, mas penhora só deve recair sobre cota do devedor. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi estabelecido pelos ministros da terceira turma ao reformar a córdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu o pedido de leilão judicial de imóvel indivisível. No caso, a penhora recaiu sobre a metade do bem correspondente à cota parte do devedor. A relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrigue, destacou que nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil de 2015 é admitida a alienação integral de bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se ao proprietário alheio à execução da dívida o equivalente em dinheiro de sua cota na propriedade. Além disso, a relatora também destacou que o Código garante ao coproprietário não devedor o direito de preferência na arrematação. Mas se preferir receber a quantia referente à cota parte dele, ele conserva o direito de receber no valor da avaliação do imóvel e não mais conforme o preço obtido na alienação judicial, como ocorria no CPC de 1973. No voto, a ministra também lembrou que o ato de penhora importa individualização, apreensão e depósito dos bens do devedor. Após efetivado, resulta em indisponibilidade sobre os bens afetados à execução, tratando-se assim de gravame imposto pela Justiça com o objetivo de realizar de forma coercitiva o direito do credor. A magistrada apontou também que esse gravame não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. Com isso, a terceira turma deu provimento ao recurso especial dos autores da ação de indenização, reformando o acórdão do TJDFT e autorizando a alienação judicial da integralidade do imóvel. Legenda Adriana Zanotto